Espaço, eu tô falando daquele espaço lá, o espaço sideral mesmo. Lá de cima. Planetas, espaçonaves, tudo isso que muitos bilionários já estão começando a fazer. Isso pode sair um pouco mais barato se você pensar numa exposição aberta ao público que acontece em Florianópolis, que tá mostrando, Lucas, objetos de astronautas que estão sendo usados pra gravar um filme na capital. Daniela Secon, não é boba nem nada, foi conferir de perto. Como é que tá aí, Dani? Marta, tô quase pronta pra embarcar e ir pro espaço sideral e ir pra outro planeta aqui com essa nave, que é um dos objetos utilizados nessa série. Na verdade, são dois curta-metragens produzidos com esses objetos que estão expostos aqui na exposição Astronauta de Pano, que tá aqui na Fundação Badesc, bem no centro de Florianópolis. Tem vários objetos, vários itens que compõem esses dois curta-metragens produzidos. E a gente, claro, vai falar com quem entende disso, com quem participou da produção, que é a Débora e o Jeremy, que estão aqui comigo. A gente vai chegando aqui pra esse outro espaço, tem mais coisas expostas aqui, muito bonito isso tudo. Gente, queria perguntar pra vocês, bom dia, primeiramente. De onde é que surgiu a ideia do curta? Como é que ele se estrutura e como é que esses objetos vieram aqui? Bom dia. Bom dia. Então, acho que ele vem de muitas ideias, mas acho que é muito importante a presença das dunas do Parque Natural como uma coisa que impulsionou mesmo a ideia de que a gente pode viajar no espaço, na cidade. Eu sou daqui, o Gê mora aqui também há muitos anos, então a gente sempre teve esse encantamento. E a gente é fã de ficção científica, então a gente ficava pensando como seria viajar uma ficção científica que fosse conduzida por objetos poéticos, né? Trazendo também um pouco da ideia de uma astronauta que trabalha com tecelagem, que trabalha com tecidos, outros tipos de tecnologias pra descobrir esse planeta. Bacana. Jeremy, queria te perguntar com relação aos curtas. Onde eles foram produzidos? Estão disponíveis pro público assistir também? Ainda não, porque o primeiro corta-metragem Super 8 a gente vai colocar na internet logo, mas por enquanto só pode assistir aqui na Fundação. O segundo também, porque ele vai começar a rodar em festivais, a gente tá finalizando e vai mandar logo. Aí enquanto ele faz a carreira dele nos festivais, a gente vai manter aí só pra assistir num público físico mesmo. Bacana. Foi gravado aqui em Florianópolis mesmo? Foi, nas Dunas da Joaquina. Ó, que bacana o pessoal aí de casa. E todos os objetos que foram utilizados nesses dois curtas estão expostos aqui? Isso, todos estão aqui. Alguns também foram produzidos pra exposição, mas quase todos os objetos foram usados no filme mesmo. O figurino, os objetos do astronauta. Deixar um convite aí pro pessoal de casa pra vir conferir? Ah, com certeza passem. A gente chegou, seria muito que vocês pudessem viajar junto com a gente aqui na Fundação Badesc e até dia 25 de maio, né? Exatamente, Marta. A gente tem aí a programação detalhada. A abertura é hoje, né? A da exposição é hoje? Já foi, já foi. Já tá aberta mais alguns dias. Mas vai até o dia 25 de maio, sempre dá uma da tarde até às 7 horas da noite aqui na Fundação Cultural do Badesc, que fica bem no centro de Florianópolis. O pessoal aí de casa tá super convidado. E a entrada, claro, é gratuita. Volto com você. Obrigada, Dani. Ficamos tentados a embarcar...